Cheguei no meia da noite, cheguei de madrugada, quase nasci no jipe, correndo pela estrada. Quase nasci no jipe, correndo pela estrada, me lembro do cheiro de terra, onde eu amo a geridão, e do coral assustado, cantando na escuridão, e do coral assustado. Minha mãe cantava em uê, minha avó cantava em uê, meu pai e meu vô no coro, uê, 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 ai, ai. Juliano veio pra esquentar, as noites frias de inverno, Juliano veio pra brilhar, estrela cadente no ar. E aí Amém.